com a mucosidade e porosidade. Agora, o que acontece aí? Por que eu fiz assim? Veja só. Eu tinha examinado a mecânica do contínuo clássico que é a que está nos livros. Eu tinha examinado a mecânica de Corserati, que é uma mecânica também que tenta equacionar defeitos. E tinha outras mecânicas que eu tenho. Na próxima aula, se puder, eu trago um caderno com todas as possíveis mecânicas que já existiram. Mais ou menos em 1960, surgiu outro e assim por diante. Bom, o que eu percebi? Algumas eram muito usadas, no sentido assim, que eles começavam a tratar os problemas saindo do contínuo direto com um monte de problemas terrivelmente complicados. Inclusive a questão da fratura, que na questão da fratura você tem que descolar os pontos. Você tem uma malha de elementos finitos, a malha está tensionada, ela está se deformando, em algum ponto esse nó aqui tem que se desprender. Quem já mexeu em elementos finitos entende o que eu estou falando. Se não, eu dou uma explicação depois do que é. Você tem uma malha para representar o corpo. Para você representar uma queda no corpo, você tem que fazer um nó que é único, virar dois nós separados, porque ali virou um vazio no meio, certo? Quando você faz isso na mecânica, você tem que romper com a equação de compatibilidade que eu dei no semestre passado. A questão da continuidade das funções. As funções têm que ficar descontínuas, ou seja, a deformação aqui, ela vem, 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 quebrou, ela saltou de um valor para o outro valor. Ela não perdeu a continuidade, a função da deformação. Ela tem o valor, quando rompeu, ela está valendo 10, ela passou para 30, sem passar pelo 20. Entenderam? Então, rompe com a quantividade. Então, algumas mecânicas já levam em conta direto essa questão e usam a função delta de Dirac como uma complicação matemática terrível que faz um salto. e eu falei, poxa vida, eu preciso de um negócio mais modesto. É uma coisa que está mais ou menos aqui no meio. Ele vai fazer a ponte entre as duas, mas é uma coisa modesta. Por quê? Porque nos fenômenos que eu estava interessado, os fenômenos fractais, que envolvem o fractal, a superfície é rugosa, o volume é poroso e os fenômenos são idênticos. Então, antes de querer quebrar, querer fazer uma mecânica, ter uma outra mecânica, que faz uma ponta de homogeneização. Você vai fazendo escalas e em cada escala, você vai fazendo uma homogeneização dos valores que estão nas escalas menores. Você tem uma mecânica ampliou o microscópio, agora vamos fazer uma homogeneização de tudo o que eu mediria antes. Calor, temperatura, força naquele ponto. Agora eu considero vários pontos. Aí eu tenho um ambiente maior. Aí eu faço uma homogeneização de um ambiente maior. Aí eu aumento de novo. Aí eu faço uma homogeneização. Existe uma técnica. Uma alternativa para fazer essas homogeneizações. Aí que a gente chama de fenômenos em escala, mecânica em escala. Também existe essa. mas essa mecânica em escala ela não colocava a questão da globosidade, da globosidade. Dá para fazer com essa ideia também. Então o que aconteceu? Eu pensei assim, poxa, eu preciso de um suporte, porque quando vier o fractal, ele tem que encaixar em algum ponto já preparado para ele. Pode ser fractal, pode não ser fractal. Então onde é que o fractal encaixa? Aqui, a área é a área projetada. Aqui eu vou escrever, lembra que na primeira aula eu escrevi a área, volume, e tudo com um fractal e sem fractal? E lá eu tinha que dividir uma com a outra? Então é aqui que entra o volume fractal. Então aqui eu vou entrar. Se não for fractal, é uma outra forma. Mas é aqui que entra. Então aqui tem um encaixe para qualquer situação. Então essa é o que eu estava precisando. E aí vai para frente. Então quando eu fiz esse capítulo, eu fechei o meu doutorado. Por quê? Eu estava fazendo muitas modificações, mas não tinha uma estrutura completa. Modificava isso, modificava aquilo, modificava aquilo. Isso ligava com aquilo, modificava aquilo. Quando eu mudei essa equação aqui, pronto, fechou. Tem uma estrutura matemática completa. Pode estar certo, pode estar errado. Vamos testar com os fenômenos. Mas ela está consistente. Aí vem o negócio, quando é completo, não pode ser consistente, quando é consistente, não depende do que eu vou ensinar isso aí. Mas eu quero dizer o seguinte, eu procurei dar uma consistência no sentido de que agora o que precisa encaixar tem um local. Pronto para colocar. E daí saíram todas as outras coisas que vêm nos capítulos seguintes. Bom, aí o que nós temos para nós aqui de experiência, que foi minha experiência, agora é a experiência de vocês. É o seguinte, quem estiver trabalhando com um pacto, ele com materiais lá, você e a Luísa, ele e você, vai fazer o seguinte, vai testar isso na prática. Entendeu? Certo? Vai fazer medidas, configura o robôs e projetado. E testar na prática. Entendeu? Só isso. Não vai precisar elaborar, matematicamente, pega uma equação, o robôs, pega uma equação, o projetado, e mede. Nos dois casos, testa, desce essa equação aí, ajusta. É o que eu estou precisando. Entendeu? Por isso que eu falei, eu queria uma solução para vários problemas. Né? Tá certo? Então, essa é a ideia de você fazer. A Débora, ela vai expandir o trabalho do... Tem que entender? Charles. Ela vai expandir o trabalho dele. Lá no trabalho dele, tinha instabilidade, tinha rugosidade, tinha um monte de coisa. Só que, como era o primeiro trabalho, ele foi até um certo ponto. Precisava, se ele fosse muito longe, ele teria que ser um doutorado. quando ele está fazendo coisas muito novas. Realmente, já tem um pouco de novidade lá no que ele fez. A Débora vai agora testar limites do que ele fez, o que ele não fez, tudo o que ele fez estava certinho e tal. Ele é a mesma coisa, agora ele é doutorado. Então, é um caso que ele seria pegar o material, certo? Uma transição de fase específica e tal, testar o modelo em cima de um problema dele. Certo? Essa é a ideia. O que eu estou precisando? Lembra que eu falei para vocês que eu estou fazendo coisas e outras pessoas estão fazendo em paralelo? E a gente está brigando de saber quem tem razão? Eles estão usando meus testados para dizer que eles estão com a equação certa. É que o guardia, né? Então, vamos tentar ver, né? Quem está certo. Bom, se o exercício está certo, tudo bem. Você está ganhando. Pelo menos, eu vou continuar publicando e não vou embora para o meu mestrado. Está certo? Então, a ideia é essa. O Giovanni tinha que medir campo de tensão na frente de uma trinca porque o tratamento térmico que ele estava fazendo, né? Ia dar determinadas características frágeis e dúteis. E a rucosidade, né? Iria ver se as medidas feitas por FEG corresponderiam às medidas corrigidas pela rucosidade. Entenderam? Mas só que o Giovanni fez umas amostras porque o material não tinha material espesso. A gente pegou de uma placa que cortou que foi bater lá no ensaio. Ela vibrou muito. Não deu para fazer a dinâmica dela. Tá bom? O nosso menino aqui está mexendo com o concreto. Né? Então, ele vai testar coisas no concreto na nível de administração científica. Fazer gráficos, análises, imagina ele com polímero e o outro com metal. Tá vendo? Então, criando uma frente de trabalho de se terminando ideias, né? Com pesquisa de ponta para verificar resultados. Se eu tiver errado, não fique preocupado, não vou ter depressão, certo? Não vai ser a primeira vez que eu irei na vida. Mas se eu tiver certo, a gente como hoje. Tá bom? Obrigado. Dá um pause aí. Obrigado. 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 Obrigado.